Estamos de volta com mais um bloco do Ecosol de hoje, com o tema Moedas Sociais. Como já vimos, essas moedas que estão por todo o país têm tido grande importância para as comunidades e territórios socioeconomicamente vulneráveis, como favelas, aldeias indígenas, vila de pescadores, assentamentos e comunidades quilombolas, por exemplo. A gente vai voltar com o Marcos para ele terminar de falar de como foi a adesão da população do Morro do Preventório ao Banco Comunitário. Fala para a gente, Marcos, como a população recebeu o banco. No primeiro ano foi uma coisa curiosa, as pessoas tinham meio assim da dúvida, porque nós focamos primeiro nos líderes, nas pessoas que têm autoridade e responsabilidade sobre áreas, assuntos, temas na favela. E aí, aos poucos, as pessoas foram acostumando, porque a gente começou a emitir uma moeda, que aí botou a moeda para o celular, começou a fazer as ações de microcrédito, que são muito bem recebidas, né? Então, foi aos poucos, fomos conquistando essa adesão, inaugurando, fazendo eventos, fazendo atividades, né? São centenas, sei lá, milhares de atividades em 10 anos. A gente tem atividade aqui praticamente toda semana, porque o foco dos bancos comunitários é o desenvolvimento da comunidade, né? Como um todo. Então, as moedas sociais e microcrédito são instrumentos, né? São ferramentas. Mas a gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? Então, assim, hoje a gente tem um reconhecimento muito grande da comunidade, né? E também da comunidade ampliada, né? Dos pesquisadores, da universidade, dos governos, né? Ainda que reconheçam, mas não apoiem, mas reconhecem, né? Esse reconhecimento, ele é uma legitimação, né? E a legitimação é um passo muito importante para o trabalho dentro da favela. Legal, Marcos. Márcia, você estava falando sobre a importância que a moeda teve aí para a população de Maricá. A gente está vivendo uma pandemia, a gente ainda está vivendo uma pandemia, que está melhorando aos poucos, mas que teve um impacto muito grande sobre os comerciantes, sobre a vida da população. Então, como que a moeda ajudou a população de Maricá a passar por esse momento tão difícil para a economia do país? Já tinha, já existia em Maricá, né? Quando o Banco Mumbuca foi criado, né? A associação do Banco Mumbuca, a renda mínima. É como se fosse um bolsa família, mas é um cartão mumbuca, né? Para as famílias cadastradas. Quando veio a pandemia, o Banco Mumbuca deu um auxílio emergencial, tanto para quem já tinha o cartão mumbuca, que já recebia o projeto, né? O auxílio da renda mínima, como para quem era autônomo. No meu caso, né? Eu vivia de vender alimentos. Então, eu tive um auxílio em Mumbuca, porque eu tive que fechar, parar tudo, né? A comercialização caiu demais. E também houve um auxílio aos comerciantes, às pequenas empresas de até cinco funcionários, que dava o auxílio de um salário mínimo para cada funcionário, para que eles pudessem manter o emprego. Então, tinha o PAT, que era o programa... Tem, né? Existe ainda. Até dezembro, ele ainda está vingente. Depois pode renovar, vai ser como é... Não se sabe como é que vai ser após dezembro a pandemia, né? Como é que vai se encaminhar. Então, tem o PAT, que é o Programa de Amparo ao Trabalhador. O Pai, que é o Programa de Amparo ao Emprego, né? E o Cartão Mumbuca, que já existia antes da pandemia para as famílias. Então, quem fazia Uber, quem comercializava comida, várias pessoas, vários profissionais puderam participar do PAT, do Programa de Amparo ao Trabalhador, que é só durante a pandemia. E isso foi muito bom. Para mim, foi o que salvou. Porque senão, não ia conseguir resistir com o bistrô, né? Que é muito pequeno, se não tivesse o PAT. E também para outras pessoas e para o comércio. Porque aí a gente vai no comércio. Porque aqui em Maricá, a maioria, a grande maioria, recebe a moeda, né? Então, a gente, você poderia fazer supermercado, você tinha, poderia... Até meu dentista recebe o PAT. Então, eu paguei tratamento dentário, eu troquei os meus óculos, que já tinha que ser trocado. Paguei com a Mumbuca, paguei óculos, dentista. Então, assim, é uma linha de profissionais muito grande que aceita o Mumbuca. Os salões de beleza, fisioterapeutas. Então, começou a gerar economia e o município acabou passando bem, né? Está passando bem melhor pela pandemia do que quem tem, quem não tem um município com uma moeda solidária. E tem a linha de crédito, né? Muito legal. Cartão Mumbuca, o crédito para os empreendimentos da Ecosol. Muito legal. E a gente está passando a pandemia aí com a Mumbuca. Que bom. Parabéns aí para a comunidade de Maricá. A gente não tem dados recentes. Se vocês tiverem até, podem atualizar. Mais de 2015 a 2018, as transações comerciais com moedas sociais chegaram a 42 milhões de reais no Brasil. Os bancos comunitários, por sua vez, lucraram nesses três anos 73 mil reais. Enquanto as cinco maiores instituições bancárias do país lucraram só em 2017, ou seja, em um único ano, 57,6 bilhões de reais. Anderson, a grande diferença dos bancos comunitários para as instituições bancárias tradicionais é exatamente esse objetivo final, é não ter como objetivo principal o lucro e sim o investimento e o incentivo a essas comunidades? Então, Natália, a gente tem que lembrar que os grandes conglomerados financeiros brasileiros, os grandes bancos, são oligopólios. Oligopólios bancários. E esses oligopólios, o objetivo final é o lucro. E com crédito, com taxa de juros bem elevada, a gente tem no Brasil um dos maiores spreads bancários do mundo, que é a diferença entre a captação de recursos e também depois a aplicação desse recurso. Nosso spread é muito alto. E esses bancos cobram uma taxa de juros elevada e isso enfraquece ali os empreendedores. Os bancos comunitários, não. Os bancos comunitários, o objetivo do banco comunitário é fazer com que a comunidade, como o Marco Rodrigo muito bem lembrou, como o Márcio também falou, que a riqueza fique na comunidade. O objetivo do banco comunitário não é o lucro, é sim distribuir essa possível rentabilidade dentro da comunidade através desse empréstimo com juros mais baixos e manter esse banco comunitário em funcionamento. Até porque esse banco é gerido pelos próprios moradores, como o Marco muito bem lembrou, ao qual ele participou das reuniões para poder integrar essa fundação e gerir também, fazer parte, ser um gestor desse banco. Então, a administração do banco é pela própria comunidade. Por isso que o nome já diz, é um banco da comunidade. É um banco gerido pelos comuns. Não pode ser um banco do ente federativo, ou do município, do estado, ou do governo. É um banco da comunidade. Ela que vai gerir, ela que vai organizar a concessão de crédito e avaliar essa concessão de crédito. Os bancos comerciais, na avaliação de crédito, solicitam garantias fiduciárias. No banco comunitário, o aval é solidário, pela solidariedade. O aval é pelo conselho que é formado ali, pelo banco, o conselho de administração de crédito, conselho de crédito, enfim, cada banco utiliza uma nomenclatura. Mas essa questão da comunidade saber como vai gerir esse crédito, como vai gerir o uso dessa moeda social, até porque, como ele bem lembrou também, e a Márcia agora também falou, da pandemia, que o município de Maricá conseguiu passar muito bem pela pandemia. E Marcos Rodrigo também lembrou que o banco faz diversas atividades, porque a moeda social e o crédito é ali um indutor, mas o banco é maior do que isso. Então, assim, o banco está a serviço do povo, o banco está a serviço do território. Então, por esse motivo, que a diferença dessa lucratividade entre os bancos comunitários e os bancos comerciais. Que os bancos comunitários estão a serviço do povo e os bancos comerciais estão a serviço dos seus acionistas. Com certeza. E no início, quando os bancos comunitários começaram a crescer, a surgir, a ganhar força, teve uma resistência muito grande do governo, principalmente do Banco Central. Eles viam ou alegavam que essas moedas sociais, esses bancos seriam uma ameaça ao real, por exemplo. Isso não é verdade, né, Anderson? Não, sem dúvida. No início, o Banco Central acionou o Banco Palmas pela questão de uma ameaça, como você colocou muito bem. Só que a moeda oficial brasileira é o real, é uma moeda oficial. O Banco Comunitário é uma associação, que não é regulamentado ainda pelo Banco Central, não é regulamentado ainda pelo governo federal. Não tem uma legislação que assegure ali o Banco Comunitário de fazer a poupança, né? Porque o Banco Comunitário é um instrumento. Por que não o Banco Comunitário poder fazer a poupança dos seus moradores também? Para pegar esses recursos e fazer novos empréstimos e melhorar o seu território? Isso não pode. O Banco Comunitário ainda carece de uma legislação que está tramitando, né? Tramitando já há bastante tempo, né? Um projeto de lei que está na Câmara Federal e que está tramitando há bastante tempo, mas sofre algumas resistências. A gente percebe que sofre alguma resistência ainda. Por mais que hoje o Banco Comunitário esteja consolidado, hoje existem mais de 148 bancos comunitários no Brasil, o Banco Comunitário Brasileiro, o modelo de Banco Comunitário Brasileiro é genuíno, né? É um modelo criado pelo país, né? Não é um modelo seguido pelo Banco de Graham Bank, né? Do Mohamed Yunus, que foi fundado pelaquele bem-galer economista, mas é um banco tradicionalmente brasileiro, genuíno, né? Que o seu formato de crédito, o formato de concessão de crédito, o formato que o banco é criado. Como, por exemplo, a Márcia lembrou que no Banco Mumbuca foi criado primeiro um programa de transferência de renda, né? O Marco Rodrigo lembrou que no Banco do Preventório aconteceu um processo de sensibilização da comunidade para entender o que é o Banco Comunitário, com as lideranças da comunidade, com os pastores, com os pastores, evangelho, com os sacerdotes também de outras religiões, matrizes africanas, como também da Igreja Católica, enfim. Ali a comunidade, de fato, percebeu a importância desse banco. Então, é uma diferença. É muito mais fácil do Itaú, o Banco Bradesco, entre outros bancos comerciais, montar uma agência bancária, porque eles vão chegar lá, vão montar um comércio, né? De crédito e poupança e etc., em um determinado território. Eles vão lá fazer o seu comércio e vão gerir esse próprio comércio dele. Agora, é diferente. A diferença que o Banco Comunitário, que é um processo de autogestão, que é um dos princípios que norteia a economia solidária. Então, faz muita diferença aí você ter um Banco Comunitário no território. É isso, né, Anderson? Como a gente conversou nesse pouco tempo que a gente teve de programa, que a gente já está chegando ao final, a gente já conseguiu perceber o quanto os bancos comunitários, o quanto as moedas sociais, eles são importantes nesse processo de busca por uma economia solidária, de redução de desigualdades sociais. Então, eu queria parabenizar vocês três pelo trabalho e agradecer ao Anderson, à Márcia e ao Marcos, que ajudaram a gente a entender melhor esse universo da moeda solidária, dos bancos comunitários e dessa forma de pensar a economia de uma maneira mais sustentável. Obrigada a você também que acompanhou a gente de casa. Para rever o EcoSol de hoje, você pode acessar o canal da TV Alerj no YouTube e não deixe de acompanhar a gente também nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!